Salve, salve rapaziada mano, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal rapaziada Trazendo pra vocês hoje uma novidade, tá? Vamos aí iniciar o nosso vídeo aí, nosso primeiro vídeo da nossa nova série do canal Vai ser o Vida Real rapaziada Então mano, espero que vocês curtam, espero que vocês deixem o like, tá? Mano, apoia essa série, mano, taca bastante like aí embaixo, divulga pros seus amigos Beleza? Pra gente fazer essa série aí top rapaziada Então, vamos pro vídeo mano Ai, ai, mais um dia aí, mais um dia de trampo Daqui a pouco tem que trabalhar Mano, vou acordar aqui, tomar um banho Comer alguma coisinha, daqui a pouco já tem trampo já, véi Oh, meu Deus do céu Deixa eu ir aqui na cozinha aqui pegar algum bagulho aqui, mano Mó fome, mano, não tem nada, véi Minha mãe não deixou nada aqui pra comer, mano Porra, tem que comer lá na firma agora Será que os moleques já se arrumou, mano? Daqui a pouco eu vou ligar pra eles pra ver se eles já se arrumou Nem arrumei minha mochila ainda, meu Deus do céu Tô todo, olha, tô todo perdido, mano Vou ver aqui minha mochila Minha mochila já tá beleza Quarto também já tá arrumado Mano, chamar os moleques Já era Mandar um zap aqui pra eles aqui Pra ver se eles já estão prontos pra ir pro trampo Olha o louco vindo ali, ó Bora trabalhar, doido E aí, louco? Bora trabalhar, mano Olha o outro doido E aí, molecada, beleza? Vamos sair pro trabalho aí Hoje é um dia de trabalho, né? Bora, mano Bora esperar esse busão aí, mano Se ele passar, já era, mano Se ele passar, já era Olha o ônibus da empresa aí, ó Vamos aí, pessoal Aí, ó Espera logo ele aqui Ih, já chegou? Já? Ele veio por aqui hoje Caramba O motorista tá zique aí Olha o motorista Vambora Você é louco, cachorro galo Entra aí você primeiro Bom dia, motorista Bom dia, motorista Bom dia, sério Mano, mais um dia de trampo, moleque Mano, já tô já enjoado dessa firma aí, mano Todo dia, moleque É embaçado E o seu carro lá tá de boa? Então, meu carro eu deixei lá na oficina, mano Pro pessoal ver lá Ele tá dando... Tá cortando, mano A gasolina E na hora que eu tô andando Ele tá dando umas falhas Ah, só É por isso que eu tô indo de ônibus Nesses dias aí Trabalhar de ônibus Ah, mano Eu só vou só de busão, mano Bom que não gasta gasolina, pá Já economiza, né? Já economiza mais, né? Já tô sem dinheiro já Imagina Ficar pagando gasolina É brabo Mas aí, mano Nós tinha que arrumar algum bagulho Pra gente trampar, tá ligado? Tipo assim Nós montar uma loja Ou qualquer coisa, mano Porque, mano Só o dinheiro da firma Não tá dando, véi Mais ideia é a gente Montar uma oficina, véi E aí? Tá, mas aí Mas aí tem que ter um dinheiro, né, mano? Não Nós três E aí? Tá afinado de juntar dinheiro com a gente, véi? Lógico, lógico Vamos juntar um dinheiro aí, mano Pra gente abrir uma lojinha aí, pá Uma mecânica Ou qualquer coisa aí Ficar trabalhando pros outros, mano Pra ganhar nada Só o patrão ficar rico E nós nada, cara Nós temos que se virar Tem que dar um jeito aí De nós ganhar o nosso dinheirinho, mano Já faz quatro anos Que eu não paguei pra virar do carro Porra Sério mesmo, mano Com esse salário Com esse salário Que a gente ganha, né? Caramba, mano E você anda com o carro de boa, mano? Mano, a PM Passou a PM já Desliga o carro Já desce do carro Vai andando Deixa o carro no meio da rua Não tem medo não, pô? De repente Você for parado Parado na blitz No comando, pá Então É o que eu falei Quando eu vejo de longe Já paro o carro longe Deixo o carro parado E já vou andando Eu pago de dor De carro quebrou o motor Pifou o motor Caralho Tá ligado, não? Tem que ir mais chato Esparar na ver Caramba Vai que Vai que a A PM pega O carrinho Tá com sonzeira Você é louco Gastei no dinheirão E esqueci do dinheiro Do IPVA É O carro tem som Mas o IPVA não tá pago É foda, né? Você é louco Mas é isso aí Tem que pagar, mano Tem que pagar Senão você Qualquer hora Pode dar ruim Para você aí Você tá andando Do nada O polícia Pede para você Encostar E fodeu Não tem Para onde correr Pois é E vem aí O doido Você é louco Eu vi a hora O bagulho chato Aquele encarregado É chato pra porra Qualquer dia Eu vou mandar ele se ferrar Ele vai ver Tô lá fazendo os bagulhos E o cara vem Toda hora Perguntar se já tá pronto O maluco chatão Já tô perdendo a cabeça Com aquele maluco lá É, louco E aí, rapaziada Eu saí lá Eu tava tomando um banho A minha área lá Suja é muito Sério? É louco Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem É o motorista Aqui, ó Já do lado fora É o motorista E aí, tio E aí, motorista Opa, boa tarde Senhores Oave É, boa tarde Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Ô, dá mó raiva O maluco mó chatão Fica toda hora enchendo o saco É assim mesmo Carregado Carano do carai O seu é assim chatão Ou ele é mais suave Ih, se ele vem chatão Manda ele tomar logo No leitinho E já era Você é louco, mano Toda hora, mano Toda hora Vem encher o saco, mano Põe aí o do Manoel VL Tranquilo O ruim é que Se suja muito, né, velho É, o meu O meu carregado lá Ele é até de boa, mano É um carinha de boa Só que o trampo lá, mano É meio pesado, hein A gente tem que carregar Umas bobinas, mano Tá Poxa Enquanto eu aqui, ó Solteirão, mano Sem ninguém A Mila com uma semana De firma O cara já deu o bote Pois é É, eu vou na área pênalti Nem comecei a trabalhar Já tá pegando as menininhas Da firma já É louco E o motorista aí Motorista aí Pegando a recepção A mulher da recepção Caralho É, aí sim, motorista aí É, aí sim, motorista aí Acho que eu não sei Acho que eu não tô mais dinheiro aí O motorista fica só de boa aí, né Mas por trás só dando o bote Nós lá tudo... Não Nós lá tudo trampando O busão vazio Ele passa o cerol Nas mulheres Dentro do ônibus Já peguei É, já peguei Sim, vai fazer mesmo, né Alcançada, né, mano Hã? Vamos, vamos sim Vai fazer Vamos pra cima, mano Nós temos que ganhar dinheiro Nessa bagaça aí, véi Alcançativa, mano Trabalho Ainda bem que a gente tem Esse ônibus aí, mano O ônibus da firma Que se não É Também Não desce o busão da firma Falou, mano, velho Falou, velho Até amanhã Falou aí Bom descanso aí pra vocês Você também Até amanhã, falou Falou Até a próxima aí Falou É, mano Chegar em casa Tomar um... Comer alguma coisinha Tomar um banho Já era Eu vou Bater um sessizinho Chegar agora em casa Nem vou trocar de louco Isso aí O computador Isso é louco Firmeza, mano Falou Falou Boa noite O que é? Isso é nizzi 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 What up, twig What up, twig Yeah DWGG This right here This right here This right here Transcrição e Legendas por Quintena Coelho